O que é um ETF? Como comprar um ETF? E será que vale a pena ou não? Vem comigo que eu te explico nesse vídeo. Altino Júnior na área. Os ETFs são cada vez mais difundidos na nossa bolsa. Cada vez mais aparecem ou são criados novos ETFs. Mas afinal de contas, o que é um ETF? Vale a pena investir em ETF? Qual é o principal ETF da bolsa brasileira? Tudo isso nós vamos entender nesse vídeo hoje. Antes de entrar no ETF, você precisa entender o que é um índice de ações. Quando nós pegamos a bolsa de valores inteira, a B3, a brasileira, aqui no Brasil temos somente uma bolsa, nós temos ali cerca de 500 ações listadas na bolsa. Mas quando eu falo assim, a bolsa subiu hoje, será que todas as ações subiram? Se eu falo, a bolsa americana caiu hoje, será que todas as ações americanas caíram? Não. O que caiu foi uma cesta de ações ou um índice de ações. E esse índice de ações, ele representa as principais ações da bolsa. Aqui no Brasil, o nosso principal índice é o índice Ibovespa ou Ibovespa. Ele é o mais negociado e ele é composto pelas ações mais negociadas e com maior volume nos últimos meses. Então, se eu falo, ah, o nosso índice Ibovespa subiu hoje 0,35%, quer dizer que uma cesta de ações, que é o índice de ações Ibovespa, subiu 0,35% hoje. E ele representa a performance dessas 500 ações da bolsa. Existem outros índices, Altino? Existe. O Ibovespa é o principal. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, eu tenho mais vídeos no canal falando sobre isso. Então, dê o like, se inscreva no canal e bora para os Estados Unidos agora. Dá um giro no mundo. Lá nos Estados Unidos, eu tenho mais de uma bolsa. E o principal índice de ações lá é o SP500. Na composição dele, tem 500 ações. Enquanto no Ibovespa tem 90, 93, lá no mercado americano nós temos 500. É um mercado muito maior, por isso que a gente vê o tanto que o nosso mercado tende a crescer ainda. O SP500 é o principal índice de ações americano. Então, se eu falo que a bolsa americana subiu 1%, é que o índice SP500 subiu 1% e ele representa as principais ações da bolsa americana. Agora que você já sabe o que é um índice de ações, que o nosso principal índice é o Ibovespa, você está preparado para entender uma ETF. Tá bom, Altino. Eu já entendi que eu tenho um índice de ações. E se eu quiser seguir a performance desse índice de ações? Se eu quiser olhar assim, tudo o que aconteceu no Ibovespa, eu quero ganhar também. Se o Ibovespa subir 1%, eu quero estar ganhando 1% também. Eu vou ter que comprar cada ação? Se o índice americano subir 1,5%, são 500 ações, eu quero que minha carteira suba também 1,5%. Será que tem como? Ou eu tenho que ir lá manualmente comprar cada ação? Por isso que foi criado o ETF. O ETF é uma sigla em inglês que ele significa um fundo de índice, que é um fundo de investimentos negociado na bolsa, que acompanha a performance do nosso índice de ações. Ou seja, eu compro um ETF do Ibovespa. Quer dizer que dentro da composição do meu ETF, um fundo de investimento, uma empresa, vai formar uma carteira que ela é igualzinha ao Ibovespa. Se muda um pouquinho no Ibovespa, muda nesse ETF. Se muda um pouquinho no SP500, por exemplo, muda o ETF ligado ao SP500. E ele replica a performance desse índice de ações. Assim, eu tenho uma exposição à bolsa, mas eu não preciso comprar 93 ações. Fica muito mais fácil. No final, eu vou falar se é vantajoso ou não. Aqui no Brasil, não temos somente o Ibovespa. Não temos somente... Temos outros fundos de investimentos. Inclusive, se eu quero comprar um índice de milho. Tem, tem na Bolsa de Valores, na B3, um índice que replica a performance do fundo futuro de milho, do preço do milho. Tem um índice de boi gordo. Olha pra você ver. Vários índices. Hoje, nós temos aqui 93 ETFs disponíveis pra negociação aqui na B3. O principal deles, que é brasileiro, que nós mais negociamos, é o BOVA11. Eu deixei aqui pra você. Ele é um fundo que replica a performance do Ibovespa negociada na bolsa. Inclusive, aqui eu tenho uma cotação dele. Olha, ele subiu, ele caiu. Ele subiu, ele caiu. Sempre que as 93 ações sobe, o Ibovespa sobe. O BOVA11 replica certinho. Sempre que a bolsa cai, o BOVA11 cai também junto do Ibovespa. Quando eu falo de bolsa, eu falo do índice Ibovespa. E ele é negociado pelo código BOVA11. E quem que replica essa performance? É o BlackRock. É uma empresa, é um fundo de investimento que ele é responsável por replicar essa performance. Então, é bem legal investir aí e entender o BOVA11. Se você tem uma plataforma de negociação, pode ser o Home Broker, pode ser uma plataforma própria. Coloca BOVA11 e dá uma olhadinha. Você consegue negociar. Hoje, pra comprar um título de BOVA11, ele tá R$98,03. Então, com R$98,00, você compra um ETF que replica a performance da nossa bolsa. E você não precisa selecionar uma certa de ações. Você já tá exposto aí à bolsa como um todo, já está diversificado. Aqui eu já dei um spoilerzinho, né, do que vem pela frente. Então, Altino, afinal de contas, vale a pena ou não investir num ETF? Sim. Principalmente se você não tem tempo de analisar, de estudar, de acompanhar cada ação. Pra você fazer uma cesta de ações diversificadas, você precisa de uma técnica. E essa técnica não é simplesmente do dia pra noite. O mercado vai muito além do gráfico. Não é olhando o gráfico que eu monto uma ótima carteira, tá? O mercado reflete a economia real. Então, você precisa acompanhar a taxa de juros, você precisa acompanhar a economia, os setores, o mundo, pra conseguir montar uma carteira. Então, se você não tem tempo, tá trabalhando muito, vale a pena colocar uma parte do seu patrimônio num ETF, por exemplo, de BOVA11, e não ter que ficar selecionando ações, olhar a ação, comprar ação, vender a ação, não. Comprar BOVA11, que você compra a bolsa como um todo, o índice e Bovespa como um todo. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Meu objetivo é te mostrar mais conhecimento. E você precisa de mais conhecimento pra fazer os seus investimentos. Até porque você trabalha 200 horas pra conseguir dinheiro, pra ter um salário, você precisa trabalhar pelo menos 5 horas por mês pra construir o seu patrimônio, pra construir os seus investimentos. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre fundamento, aqui embaixo eu deixo um link importante pra você. Eu tenho os cursos, mentorias, onde eu explico um pouquinho mais. Pra você conseguir fazer a gestão do seu patrimônio, a gestão da sua carteira. Dê o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e vamos juntos. Altino Júnior na área, valeu!